A Ford apresentou o novo EcoSport 2018 para a imprensa em um evento na Reserva do Paiva, uma das áreas mais belas do litoral do Recife. Com cerca de 200 jornalistas e representantes das mídias sociais, o Test Drive seguiu em direção a Porto de Galinhas, passando pelo complexo portuário de Suape, um dos mais modernos do país. O lançamento teve como convidados especiais a atriz Cleo Pires, o apresentador Luigi Baricelli e shows de Luisa Fosse e Emerson Nogueira, que apresentaram o veículo. O novo EcoSport passou por uma transformação completa, tanto no design nos motores como na tecnologia e no interior, elevando ao novo patamar a oferta de equipamentos e o padrão de qualidade do produto. Com frente remodelada, o EcoSport ganhou modernidade e robustez. Seu design inclui novo capô, faróis e grade dianteira com sistema de fechamento ativo que otimiza a aerodinâmica. As rodas são de liga leve de 15, 16 ou 17 polegadas. Há duas opções de motor, o inédito 1.5 Flex de 3 cilindros de 137 cavalos e o 2.0 Flex com injeção direta de combustível, com 176 cavalos de potência. São avanços que aumentam a eficiência de combustível e o prazer de dirigir, em especial nas versões com a nova transmissão automática de seis velocidades. No interior, a mudança foi acentuada, com um novo padrão de acabamento e de materiais. O painel é de toque macio e o volante revestido em couro natural tem comandos multifuncionais. A versão automática permite trocas na direção pelo sistema Pedal Shift. Os bancos são ergonômicos, com um descansa-braço incorporado ao console central e os 20 porta-objetos na cabine incluem porta-luvas climatizado e compartimentos para celular. O porta-malas destaca-se pela flexibilidade. Seu novo sistema de assoal inteligente, com três configurações de espaço, cria uma plataforma plana com o banco traseiro rebatido. Em termos de segurança, o novo EcoSport é referência. Em todas as versões, vende série com sete airbags, assistente de partida em rampa que evita a inconveniente rolagem do carro, monitoramento individual de pressão dos pneus e controle de estabilidade com um sistema que previne capotamento, exclusivo da Ford no segmento. A conectividade é outro destaque do novo EcoSport. Com sistema multimídia de última geração, marca registrada da Ford, o SYNC 3 funciona com tela capacitiva de 6.5 ou 8 polegadas, conforme a versão, e permite conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Tem também comandos de voz e recursos como o AppLink para acesso a aplicativos de smartphones. Outra exclusividade da Ford é a assistência de emergência, que se conecta automaticamente com o SAMU em caso de acidente. O EcoSport é um veículo completo desde a versão de entrada. A topo de linha Titanium inclui teto solar elétrico, faróis de xenon com luz diurna de LED e acendimento automático, alerta de ponto cego, entrada e partida sem chave, ar-condicionado automático digital, computador de bordo com tela de 4.2 no painel, câmera de ré, sensor de chove e som premium da Sony com nove alto-falantes. Alguns desses equipamentos também estão disponíveis na versão Freestyle. Mesmo com todos esses avanços no conteúdo, motores, transmissão e acabamento, o novo EcoSport tem uma proposta convidativa de preço, R$ 73.990 na versão SE ou R$ 78.990 com câmbio automático. A versão Freestyle sai por R$ 81.490 com câmbio manual e R$ 86.490 com automático. Enquanto a versão de topo Titanium custa R$ 93.990. Ou seja, é praticamente a mesma tabela de preços da versão anterior, o que foi possível graças à globalização do EcoSport, com projeto desenvolvido para a venda em mais de 140 países. . 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 E aí